Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora, ou Uma Curadora Uma Hora. Caso vocês não saibam como funciona esse canal, se trata de uma série de conversas e entrevistas com curadoras e curadores baseados em diferentes regiões do Brasil, de diferentes gerações, de diferentes lugares de fala e de diferentes interesses de pesquisa também. Então, hoje temos aqui uma figura muito ilustre, do outro lado da câmera. Sou muito grato à presença dele aqui. E para a gente manter nossas tradições, eu queria pedir, por favor, para ele se apresentar para a gente. Isso nunca é muito legal, né? A gente nunca sabe bem o que a gente é, né? Eu acho que a vida inteira nós procuramos saber quem somos, porque você só pode fazer alguma coisa a partir do momento que você saiba quem você é. Mas, antes, eu quero agradecer a você essa ideia de mapear o Brasil, né? Normalmente, fica tudo centrado, né? Desculpa dizer, eu sei que você é do Rio, né? Fica centrado o Rio e São Paulo, né? A gente sente isso bastante, principalmente aqui no Paraná. Eu não sei o que acontece com o Paraná, que fica meio escondido. Mas sei que a tua ideia é trazer informação desde o norte, nordeste, né? Até o sul, gente. Isso é magnífico. E também quero agradecer demais a Fabrícia Jordão por ter indicado o meu nome. Todas as conversas que tive com ela foram sempre maravilhosas. Gostei muito do trabalho dela, mas pena que tive pouco contato, porque logo veio a pandemia. Ela entrou recentemente na Universidade Federal do Paraná, né? Logo veio a pandemia e a gente, então, interrompeu nossas conversas. Bom, eu sou... Meu nome é Fernando Bini. Fernando Antônio Fontoura Bini, como todo bom nome em português, né? Tem que ser bastante extenso. Minha mãe não deixava que eu fosse chamado só de Fernando, só de Bini. Tinha que ser o Fernando Antônio. Eu nasci em Santa Catarina, porque meu pai prestava serviço ao meu avô, que tinha fundado uma pequena cidade no interior de Santa Catarina. Mas toda a minha tradição é paranaense. Eu venho muito pequeno para o Paraná, de volta, né? Minha mãe é de família tradicional paranaense. Então, toda a minha obra, praticamente, se faz. Se faz aqui, é o que eu defendo muito, é a arte do Paraná, que é a que eu melhor conheço. Lamentavelmente conheço alguma coisa de Santa Catarina. Bom, e aí no envolvimento de toda a arte brasileira. Então, me formei em pintura. Inicialmente, quis trabalhar com pintura. Mas, junto com a pintura, os meus estágios, eu sempre me encaminhei para a teoria. A gente sempre tem uma dívida enorme com todos aqueles que nos precederam. Então, dentro desses meus estágios, eu vi algumas coisas muito importantes. De pesquisa, trabalhei com o patrimônio histórico. E, bom, comecei uma carreira de pintor. Mas, foi meio que encaminhado, né? A gente nunca escolhe bem as coisas que vai fazer, né? Você vai sendo conduzido. Eu não esperava jamais dar aulas. Eu queria trabalhar em gabinete, pesquisa. Esse é meu estágio com o patrimônio histórico. Eu dava a chance de pesquisar, etc. Mas, justamente por pesquisar. E, naquela época, nós estávamos trabalhando com as igrejas barrocas aqui do sul do Brasil. Esse é o meu chefe, que era o professor Ciro Corrêa de Oliveira Lira. Pedei que eu o substitua em umas aulas, porque ele ia fazer uma residência na Itália. E eu fui substituindo durante seis meses e gostei. E, daí, resolvi fazer as disciplinas pedagógicas. E, hoje, eu posso me considerar realmente um professor, né? É o que eu faço. Como eu comecei a dar aula em cursos de arte, muitos dos alunos iam fazer exposições. E não tinha quem fizesse a apresentação, nem que fizesse... Porque, naquela época, falando aí dos anos 70, metade dos anos 70, não havia curadoria, não se falava nisso. E uma coisa, assim, que para nós era terrível, não só a mim, mas ao grupo do qual eu fazia parte, é que havia um folheto de exposição com, no máximo, 15 linhas falando do artista e da sua obra. Eu achava isso um absurdo. E a gente começou, nesse grupo, a fazer um texto maior e começamos a, realmente, colocar alguma coisa com a ideia de curadoria. Então, eu fui sendo conduzido para isso, mas sempre me interessando por tudo. Eu não fico só nas artes visuais. Eu gosto muito de música. Trabalhei com cinema. Gosto de teatro. Arquitetura. Então, eu me envolvo em várias disciplinas, porque eu acho que a arte não é uma coisa só. Literatura, né? Isso eu vejo desde criança, né? Lê muito. Tenho uma boa biblioteca. Estou vendo que você tem uma biblioteca ótima aí atrás. É que, para poder funcionar, eu tenho que vir para a sala de casa. Então, a minha biblioteca fica aqui do lado. Também é uma biblioteca razoável. E, mais ou menos, isso. Daí eu comecei a fazer curadorias. Daí veio a criação, por isso que eu coloquei uma das questões da criação do Museu de Arte Contemporânea do Paraná. E o MOU, né? Na abertura do Museu Oscar Niemeyer, eu fui um dos convidados. Foi a Base 7 que fez, principalmente a curadoria general. E eles me convidaram para fazer a curadoria do Paraná. Então, daí me liguei bastante ao MOU. Até hoje faço parte do Conselho Cultural do MOU. E é isso aí, né? Mais ou menos, essa é a minha trajetória. Fui fazendo, né? Mas gosto muito de teoria da arte. Isso, eu me considero realmente um professor. Gosto de dar aula, gosto dos alunos, de entrar na casa deles, de provocá-los. Ótimo. Fernando, eu te chamo de Fernando ou eu te chamo de Bini? Como é que você prefere? Ah, você que manda. Pelo menos, eles me chamam de Bini, né? Ah, eu vou te chamar de Bini, então. O nome é mais curto e a gente sempre é preguiçoso. Bini, eu quero agradecer pelo tempo, disponibilidade, interesse, antes de qualquer coisa. E queria dizer, antes de começar as perguntas aqui, que eu fico muito honrado de poder te entrevistar também. Enfim, e acho que vai ser muito bacana pra quem puder assistir isso agora e no futuro. Queria começar do começo, mais óbvio possível, que é te perguntar assim, o que te levou a se interessar pelas artes visuais? O que te levou a fazer a graduação em pintura na Escola de Belas Artes do Paraná? Pois é, isso tudo são coisas assim, que vão sendo conduzidas. Toda criança gosta de desenhar, né? E eu sempre desenhei, nas aulas, eu era chamado no quadro pra fazer desenho de mapas, etc. E uma vizinha, amiga das minhas tias, me deu de presente de aniversário uma caixa de pintura. Devia ter sete, oito anos. Então, eu achei aquilo maravilhoso, milagroso, né? Que você podia criar imagens. Isso ficou na minha cabeça. mas, no colégio, os meus colegas todos, salvo dois que iam fazer letras, o resto todo ia fazer engenharia civil ou mecânica. E eu disse, ah, não, vou fazer uma coisa desse tipo. Por sorte, eu não me inscrevi em vestibular de mecânica, mas, eu quase me inscrevi no vestibular de arquitetura. Quando, então, eu vi a anúncia da Escola de Belas Artes. E eu acho que aí foi que deu certo, né? Entrei lá para fazer o curso de pintura. Então, inicialmente, eu seria um pintor. Mas, eu começo a fazer estágio desde o primeiro período, desde o primeiro semestre do primeiro período. Escritório de arquitetura, escritório de engenharia, em gráfica, agência de publicidade. e assim, eu fui olhando praticamente tudo o que eu tinha. Então, achei que a arte era uma coisa muito mais abrangente e comecei a me dedicar mais ao estudo de história da arte, o que me agradava mais na escola. Não era tanto pintar, pintura era um exercício que eu achava que devia fazer para poder entender aquilo que eu estava estudando teoricamente. e aí, eu me dediquei à história da arte, inicialmente. E como é que foi o seu percurso como artista? Porque tem uma entrevista sua no YouTube, uma entrevista longa de memória do Paraná, a gente faz um monte de perguntas sobre você, professor, sobre vinho, sobre música, mas eu acho que ninguém te pergunta muito de frente como que era a sua prática como artista. Porque você ganhou salão, se eu não estou enganado, você fazia coisa com pintura, coisa com gravura. Tem algumas obras no Museu de Arte Contemporânea e, recentemente, encontraram meus trabalhos e aquela exposição que começou em Porto Alegre, o Quiro Museu, expôs duas obras minhas, depois foi também para o Parque Largem. Veja, eu vou ser bastante entusiasmado pelo momento pop, a influência da arte pop e trabalhar com uma pintura plana, de origem fotográfica. Então, não tem muita coisa espalhada por aí, não. Eu mesmo só tenho dois quadros meus. O resto... Uma coisa interessante é que isso que me assustou um pouco, depois que eu ganhei um prêmio no Salão Paranaense, o Museu de Arte Contemporânea me convidou para uma exposição individual e essa exposição foi vendida integralmente, quer dizer, tudo vendeu. Eu comprei um carro, viajei o Brasil inteiro, que era um sonho de conhecer o Brasil de norte a sul. Isso me assustou um pouco e aí, chegando perto dos anos de 1975, eu fui convidado para ajudar a criar um curso de desenho industrial na PUP e daí eu fui reduzindo a minha pintura. Então, praticamente, minha carreira de pintor foi de 69 a 75. Foi muito rápida, né? Então, tem, acho que, alguns museus aqui de Curitiba que tem obras. Não lembro de ter alguma coisa fora. Tem coleções particulares fora, mas não... Só isso aí. É, mas foi uma carreira rápida, mas foi uma carreira premiada, né? Não, mas é... É, me deu muita informação, né? Porque... Tentei... E fiz gravura na época também, né? Fui bastante atraído porque Curitiba é um polo importante de gravura. E havia um ateliê de gravura... Ah, até hoje, ateliês de gravuras abertos ao público, né? E que a gente podia ir lá testar, etc. Então, eu trabalhei bastante com gravura também, né? o que me deu um aprendizado muito bom de mão, né? A gravura te dá uma certeza, uma firmeza na mão. Agora, então, vamos lá. Então, a sua graduação em pintura se termina em 69, não é isso? Eu me formei em 69. Isso. E lá você teve aula com a famosa Adalice Araújo, né? Ah, isso. E lá, por essa entrevista que eu achei sua no Memórias do Paraná, que ela desenvolvesse encontros de arte moderna. Então, se eu entendi corretamente... Porque também, assim, eu não sou do Paraná, fui várias vezes aí ver Bienal de Curitiba, mas eu não sou ainda um profundo conhecedor da cena. Mas, então, você tem ela, na Escola de Belas Artes, os encontros de arte moderna e o nascimento do Mac Paraná em 1970. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa cena e como é que foi importante pra você estar próximo dela, participar dos encontros e ver esse nascimento do Museu de Arte Contemporânea? A Escola de Belas Artes era uma escola completamente acadêmica. O modelo era da antiga Escola Nacional de Belas Artes do período neoclássico. e havia no Paraná, ouve no Paraná, um artista que sonhou a criação dessa escola que foi o Alfredo Andersen, que era já um artista, apesar do rigor acadêmico que ele tinha pra ensinar, ele já abriu as... ele tinha uma influência do arruvô europeu, mas também do impressionismo. E ele vai formar um grupo de artistas paranoenses, ele se chama de Escola do Andersen, esses artistas que vão criar a Escola de Belas Artes. Então, ela vai ser uma escola muito ligada à questão da pedagogia acadêmica. Isto é, começa com o desenho e desenho até você chegar na pintura, etc. E a gente tinha os bons professores de História da Arte, mas eram professores também que gostavam muito da arte antiga. Tinha um professor fabuloso, mas apaixonado por Giotto. Então, qualquer aula terminava em Giotto. Até o momento em que a professora Dali Serraújo faz concurso na escola. a gente gostava muito dos professores antes dela. Eram todos amigos, faziam reuniões na casa deles. Era o contato que a gente tinha com o mundo das artes. Então, a Dali se entrou, ela passou muito bem no concurso, ela pegou o lugar de vários outros professores que também estavam tentando entrar. No começo, a gente olhou com um meio estranho, mas foi só a primeira aula. Quando ela mostrou o conhecimento dela, ela estava voltando de Roma, quando ela tinha feito o doutorado dela. Tinha passado um tempo no Rio de Janeiro em contato com o pessoal do MAM, participado com o grupo. Então, ela trazia as ideias completamente frescas, novas, do que acontecia no mundo e no Brasil em termos de arte, de arte contemporânea. Quando ela vai ter contato com a gente, e a gente vê que nós estávamos em um nível... Meu trabalho de graduação, meu TCC, foi sobre o Renascimento Italiano. Para você ver, estava muito preso a isso. Então, ela resolveu quebrar isso, junto com o diretório acadêmico, com o qual eu também fazia parte. Ela deu uma ideia de a gente fazer essas reuniões. A ideia inicial foi dela e do professor Ivens Fontoura de fazer esses encontros. A ideia do encontro era o seguinte. Primeiro, tomar consciência do que está acontecendo no Brasil em termos de arte contemporânea, arte moderna e contemporânea. O primeiro encontro foi sobre arte moderna, porque a nossa informação até sobre arte moderna era muito básica. E depois, então, muito sobre arte contemporânea. A ideia de que uma primeira semana viessem professores de fora, todos eles mais ou menos escolhidos pela Dalisse, alguma sugestão da gente que tinha ouvido falar alguma coisa. E uma segunda semana interna que a gente ia deglutir essa discussão e ver o que era válido para nós. Foi um modelo interessantíssimo em termos de discussão. começou isso em 69, foi o primeiro encontro e dos grandes encontros foi até 76. Depois ele começou a mudar um pouco e foi perdendo aquela força. Mas esses primeiros encontros realmente trouxeram para Curitiba toda a ideia de arte contemporânea, ao mesmo tempo que não se desconhecer é tudo que se fazia no Brasil e no exterior. Então, pessoas como o Frederico do Moraes, o Roberto Pontual, cada ano era escolhido um curador que coordenava os trabalhos. A coordenação central seria a Dalisse e o Ivens e eles escolhiam alguém que organizava esse conjunto de palestras e de cursos. Até se chegar a alguns auges, como o caso do sexto encontro de 74, que tomou conta da cidade inteira, a ideia de arte pública. Então, foi praticamente o nosso contato da escola com uma outra realidade, com tudo que se fazia de novo. Eu acho que é o momento a entrada do Paraná na arte contemporânea, que se dá mais ou menos entre 68 e 69, vai ter nos encontros em 69 o seu auge. Nessa sequência, eu já vi toda essa batalha, essa ideia de um museu de arte contemporânea, um museu de arte. Inicialmente, a ideia era criar uma pinacoteca do Estado para reunir toda a obra que estava separada nas secretarias, etc. Houve a criação de um museu, mas que não, o Museu de Arte do Paraná, que vai só retornar muito tempo depois, mas que não teve muito efeito, até quando, aproveitando um momento político meio favorável, que a gente tem um problema aqui no Paraná que os políticos não se interessam muito pela arte. A gente tem batalhas, mesmo homens bastante cultos, você vê que tem uma formação importante, a questão política sempre ultrapassa, vai acima de tudo. E aí, um grupo liderado pelo Fernando Veloso, que é um importante artista aqui do Paraná, um que foi chefe do grupo do movimento moderno, pôs isso na cabeça, participava da associação dos museus de arte do Brasil, era muito amigo do Walter Zanini, com a ajuda do Walter Zanini, ele estrutura o museu e consegue aprovação pelo governo do Estado, mas não tinha sede. E aí, ele teve que, até disse por brincadeira, que eles entraram com o pé na porta, num prédio do Estado que estava desativado e assim começou o museu. E o museu vai imediatamente abrigar os encontros de arte moderna. Quer dizer, até aquele momento, os encontros de arte moderna eram feitos pelo centro acadêmico, isto é, a gente fazia toda uma campanha para arrecadar fundos, não se tinha dinheiro, o centro acadêmico era pobre, então a gente pegava os nossos trabalhos de aula, de pintura, e saíamos, por exemplo, pegávamos um prédio, íamos batendo de porta em porta, de consultório médico, consultório de dentista, o escritório de direito, engenharia, e mostravam, olha, fica bom esse quadro aqui, etc., e acabávamos vendendo os nossos próprios trabalhos. Com isso, a gente arrecadava um dinheiro para fazer os primeiros encontros. Mas logo que o museu surgiu, aí vem a possibilidade de que o Estado pagava as passagens e as hospedagens desses artistas, então, é uma coisa que ficou mais fácil. Então, um trabalho excelente do Fernando Veloso, que tinha uma visão de uma geração bem anterior à nossa, mas que tinha uma visão bastante grande de arte, mesmo que ele não gostasse, ele promovia debates. Então, assim é que se uniu às duas coisas, esses encontros de arte moderna e o apoio do Museu de Arte Contemporânea do Paraná. Aí a coisa foi para frente, tivemos grandes encontros, grandes personalidades que vinham aqui e mesmo a possibilidade de nós conhecermos o que se fazia no Paraná. Porque haviam grandes trabalhos feitos aqui que praticamente estavam escondidos. Grandes intelectuais, lembra-se que o Paulo Leminski morava em Curitiba, era era curitibano e não se aproveitava o Leminski. Eu tive sorte de, em um dos meus estágios, numa agência de publicidade, trabalhar na mesma sala da Alice Ruiz, esposa dele. Então, a partir daí eu conheci o Leminski. Mas os encontros de arte moderna trouxeram o Leminski para polemizar completamente e assim, assim, eu acho que, bom, daí vem, não fica só nos encontros, não fica só no museu, mas nós vamos ter a presença em Curitiba, nesse período, anos 70, do Reinaldo do Jardim, um poeta concreto, que vem para cá como diretor do Diário do Paraná. E aí ele vai transformar esse jornal e vai começar a trazer esse pessoal todo, Leminski, Retamoso, todo esse pessoal ligado mais à publicidade e ao jornalismo para o jornal. E aí, praticamente nós vamos ter um momento importantíssimo entre os anos 70 e os anos 80 da cultura paranaense. Aí há uma explosão. vai ser a possibilidade de a gente se mostrar para o mundo. Depois, retrai de novo. Já que eu falei do Leminski, o Leminski tem uma expressão que eu gosto de usar, por que a gente não sai daqui? Porque pinheiro não se transplanta. Pinheiro tem a raiz muito profunda, fica todo mundo parado. Essa é a grande questão. Isso é uma coisa que eu queria te agradecer, porque durante um bom período da minha história, eu viajei por toda a parte, escola, universidade, para fazer palestra, para tentar mostrar um pouquinho da arte do Paraná. Olha, aqui tem, parece que há um peso sobre nós, o Carlos Rubens uma vez escreveu um livro sobre o Alfredo Anderson, o pai da pintura paranaense, e lá ele começa dizendo que o Paraná é um desses estados sem arte. Não existe isso, uma ignorância completa, não se tinha feito nenhum estudo do que tinha acontecido aqui. Nós tivemos, antes do Anderson, uma escola de belas artes e indústria, um modelo de escola de vanguarda, que tentava usar todo o ensino acadêmico, mas aplicado como as escolas de artes e ofícios da Inglaterra. Então teve uma pré-história, uma história anterior ao Anderson, que não foi vista. A verdade é que o Anderson veio para cá e profissionalizou o artista. Eu acho que essa ideia do Carlos Rubens é que isso nos assustava um pouco, quer dizer, como que não tem arte? E aí é uma das coisas que depois eu vou tentar pesquisar, pesquisar bastante toda essa fase da escola de belas artes e indústria. O movimento de Paranaguá, Curitiba foi nomeada capital porque ficava num local mais possível de defesa, mas o início da cultura paranaense deu em Paranaguá. E tivemos movimentos importantes lá. Inclusive, eu acho que a primeira artista brasileira é de Paranaguá, que é a dona Iria Corrêa. Então, tem uma história aí que eu acho que era importante a gente fazer o levantamento e que você está me dando a chance de fazer um pouco disso. Nada, eu que agradeço porque é uma forma não só minha, alguém do sudeste do Rio aprender sobre, mas qualquer pessoa no futuro que possa ver esse vídeo também. E como é que foi a sua entrada na Universidade Federal do Paraná? Foi em 79, não foi? Foi. Aí foi um pouquinho mais complicado, né? Porque sabe que todos nós que estávamos na Universidade durante o período militar, a gente lutou contra... E eu tinha uma ficha bem sujinha, né? por relação ao doto. Fui julgar, tá bom. No caso, então, para entrar na Federal eu não pude entrar em 75 também, né? Aí a... Eu mesmo evitava, né? Para não gerar mais complicações na minha vida, mas um amigo que... Um grande amigo que vai ser secretário de segurança pública aqui no Paraná falou, inclusive, uma... Qualquer coisa aqui, uma reunião aqui em casa, que era possível eu pedir silêncio, isto é, para que essas informações da minha ficha desaparecessem, não, né? Fossem colocadas lá no final e com isso eu abri a possibilidade e daí eu fiz o concurso para a Federal. Mas eu também trabalhei um pouco, né? Junto com a professora da Alice, que foi a criadora dos cursos de arte, né? E de design da Federal. Trocava muita informação, né? Então, lá eu fui para praticamente trabalhar, ser assistente da Alice. Eu comecei a... Acabei ficando com as disciplinas dela quando ela se aposentou. De teoria, né? E foi também... E foi principalmente nesse período da Federal que eu começo a trabalhar também com curadoria e escrever textos, né? Entrar para a crítica de arte. Entendi. Porque aí esses alunos queriam expor, né? E daí fizemos coisas, assim, muito interessantes porque os alunos muito mais jovens que eu têm uma criatividade imensa, né? E a possibilidade de a gente fazer... Então, aí começa o meu trabalho um pouco mais preciso de crítica de arte e curadoria. Entendi. Agora, antes de a gente abrir esse portal do Bini, curador, crítico de arte, que é um portal enorme, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que era esse seu movimento de resistência à ditadura militar? Quero dizer assim, onde você se meteu nesse momento da ditadura, né? Sendo artista, trabalhando com design, trabalhando com arte, como é que se deu essa espécie de perseguição a você? Enfim, você falou que foi julgada, não sabia disso. Como é que foi essa... Se você quiser contar também, claro, né? Como é que foi isso? Não, veja, isso foi na época de estudante, né? Eu entrei na universidade em 66, acho, 65, 66, logo depois do golpe militar, né? E, bom, evidentemente que não era, a gente achava que ainda tinha possibilidades, né? Já enfrentávamos alguma coisa e isso era criticado violentamente, por exemplo, o Hauser. Quando a Dalíce nos fala do Hauser, a gente vai procurar na biblioteca pública, realmente o nome do Hauser estava no fichário, mas não estava na estante. O livro tinha sido retirado porque as forças da ordem não deixavam. que vai negociar com um livreiro que é do Partido Comunista, etc., e ele vai nos conseguir uma edição espanhola do Hauser. Bom, isso vai começar a criar problemas dentro da escola. Um diretor que vai assumir o poder era militar, né? E ele começa, então, a cercear essas liberdades e a gente começa, o Centro Acadêmico de Artes, começa a ser, a questionar, né? A direção dele. E aí, nós vamos fazer vários movimentos dentro da escola. E aí, vem, né? 68. Bom, 68 fecha tudo, né? A gente achava que o pior tinha acontecido, estávamos completamente errado, porque aí foi... E aí, bom, passeatas, discussões, a gente vai tomar, né? inicialmente, o restaurante universitário, né? Porque não era mais para todos, isso aí, então, um grupo sediado na União Paranense dos Estudantes, da qual eu fazia parte, resolveu tomar conta da casa do estudante. Foi uma batalha, foi interessante, porque lá ainda era o começo, a gente pôde, né? Estava preparado para uma batalha, mas a gente viu que os militares que estavam jovens, que estavam em nossa frente, às vezes até mais novos do que nós, e aí começamos a dialogar, né? Foi um negócio muito bonito. Mas depois teve a tomada da reitoria, aí algumas pessoas foram um pouco além, né? Da medida, aí já houve as forças da... do poder, né? Entraram lá, e o último foi a batalha, a batalha campal no centro no centro politécnico, né? E foi... Pois bem. Mas, é... Daí houve um congresso, né? Aquele congresso de Ibiúna, que eu deveria ter ido, mas não fui, né? E foi um amigo. Aí teve o respondente aqui, que eu fui, ali, todo mundo foi preso, né? Ali não teve saída, então. Eles já tinham toda a informação da gente, eles sabiam... Alguém, alguém evidentemente entregou, né? Então foi, foi... Aí mais ou menos a história da reação contra... O que a gente não podia, não podia aguentar, né? Porque o grande problema foi o cerceamento, eu sei que muitas pessoas dizem até hoje, não, mas foi um período bom, período de paz. Paz, coisíssima nenhuma. A gente não tinha acesso a nada, quer dizer, qualquer livro que você queria, eu tinha amigos estudando nos Estados Unidos e na Espanha. Todos os Estados Unidos ele me mandava, não sei de que maneira, mas eu conseguia receber o material dele. Mas essa amiga que morava na Espanha fazia fotocópia dessas fotocópias eu lia duas ou três palavras, porque o resto tava tudo riscado com caneta preta, né? Quer dizer, com marcador preto. Então, tudo era sensular, tá censurado. A gente não sabia o que tava acontecendo no mundo, um pouco do que tá acontecendo hoje, né? Aí, realmente, eu acho que como estudante, como intelectual, a gente não podia ficar quieto, né? Eu condeno um pouco os intelectuais daquela época, né? Porque eles não reagiram o suficiente e deixaram aquela ditadura, aquele estado de coisas durar muito tempo. E que até hoje tá atrapalhando nossa cabeça, porque nós não sabemos o que é democracia. Nós não sabemos como trabalhar. Nem nossos governantes, nem nós como sujeito, né? Então, nós temos aí um peso bastante grande e... que a gente tinha que começar a reestudar. Toda vez que se começa a progredir um pouquinho, vem alguém que volta tudo pra trás, né? Quando você pensa que poderia ir pra frente, não. Então, foi mais ou menos aí, como estudante, na época. Então, isso... Nosso efeito não houve problemas, né? Acho até interessante. um dos diretores, né? Depois de eu ter passado no concurso, me chamou lá. Sabia toda a minha ficha, né? E sabia também que eu tinha dado essas aulas no curso de Teologia da PUC. E... que era a História da Arte Sacra. E disse, não, eu vou dar uma chance pra você. Eu sei que você foi revolucionário, mas eu não acredito como comunista. Mas você deu aula em Teologia, então... Mas na Federal eu tive que esperar um pouquinho até que a minha ficha fosse limpa. Mas tá lá, né? É, não. Tá lá e tá aqui. E também desenhar, né? Fazia propaganda, né? No restaurante universitário. É. Foi isso. Acho que ninguém podia ficar quieto naquela época. Sim, sim. Bini, daí, já que você falou sobre a UFPR e seu começo na curadoria, queria que você contasse, então, como é que foram suas primeiras experiências como curador. Você falou dos alunos, que era uma maneira de dialogar com os alunos, pensar em projetos dos alunos, mas você lembra da sua primeira exposição? Queria que você falasse um pouco dessa primeira exposição das suas primeiras atuações como crítico, né? Você falou agora, claro, que você achava os textos curtos, você começou a fazer textos mais longos, mas eu queria entender, assim, se você teve uma dimensão como crítico na imprensa também, pra além da universidade, né? Como é que foi esse começo? Bom, foram algumas exposições pequenas de alguns alunos em espaços de pequenas galerias, onde eu fiz a curadoria, mas também o texto, etc. Houve, em 91, você fez uma comemoração, no Brasil inteiro, do centenário da morte do Van Gogh. E vi uma exposição mais ou menos pronta, que circulou no Brasil todo, e que em cada local se anexavam alguns artistas do local. Dois alunos da minha turma daquele ano, de história da arte brasileira, disseram, não, mas isso não, né? Não tá certo. Vamos, a exposição vem, ela é oficial, etc. Mas vamos fazer outra coisa junto? E aí, a gente, surgiu a ideia de fazer um grande evento, né? Via a Universidade Federal do Paraná, unir teatro, música, artes visuais, homenageando o Van Gogh. E com a participação dos alunos, não só obras de artistas que tivessem alguma ligação com o Van Gogh, pela cor, pela forma, etc., que fosse anexado à exposição, mas houve, e a gente conseguiu, como a exposição estava muito próxima da Federal, pessoal da Federal estavam ligados à organização dessa exposição, a gente conseguiu que esse evento, e aí, realmente, tivemos que produzir textos, foi feita uma exposição completamente nova, inclusive, uma das coisas que fiquei marcou foi que alguns alunos foram colhendo folhas de plátano na cidade inteira, alguns sacos de plátano, e toda a exposição dos alunos, você pisava sobre folhas de plátano, dando aquele perfume, Então, trabalhando a sensorialidade, foi, aí foi minha primeira grande experiência em termos de organização de tudo, não foi só a coordenadoria, mas a organização também, houve um espetáculo de teatro da reitoria, também, todo coberto com folhas de plátano, contando um pouco a história do Van Bord, então, bom, e aí começou, por exemplo, algumas exposições, tanto no Museu de Arte Contemporânea do Paraná, isso já, já, já estava, com grandes programações, mas, principalmente, exposições e galerias, as pequenas galerias de Curitiba, que a gente fazia, então, exposições de artistas. O auge disso começa no final dos anos, dos anos 90, e daí, então, também, tanto no MAC, Museu de Arte Contemporânea, e vai ser criado o Museu da Universidade Federal do Paraná, que foi uma batalha que eu fiz, também, desde que eu entrei, acompanhei um pouco, já o pensamento da professora Adalice Araújo, que tinha, tinha ideias disso, mas ela não conseguiu pôr em prática, com os meus alunos, a gente visitava todos os setores da universidade e anotava os quadros que tinham lá, e a gente viu uma coleção bastante grande e fizemos, também, em 91, uma exposição do acervo da universidade. Isto vai gerar, depois, quando vamos encontrar um pró-reitor, uma pró-reitora, que vai aceitar a ideia e vai criar o Museu da Universidade. Mas, de 91, acho que o museu foi criado em 2001, 2002. Levou quase 10 anos, mas hoje existe um museu com bom acervo, porque a universidade dava prêmios no Salão Paranaense. Outro trabalho importante foram esses trabalhos com o Salão. normalmente a gente ou estava na organização ou no júri do Salão e depois, então, se reunia para pensar uma curadoria. Porque, acho que você deve saber, é que, nesse período, você tinha os penduradores adequados. E é contra isso que a gente começou a questionar. ele era muito bom, um cara, na verdade, ele era moldureiro, mas que era o responsável pela montagem das exposições do MAC. Daí, ninguém não põe a mão aí, né? Porque ele ia pondo os quadros pelo tamanho, etc. E a gente resolveu que não, né? Quer dizer, os quadros tinham que ter uma linguagem, começamos a defender o texto de curadoria, isto é, a curadoria é um texto, e depois, evidentemente, se fazia um texto teórico também, né? Mas, você tem um começo, um meio, um fim, né? Que deve ser visto, que eu, e aí começa, então, gente, eu não estou sozinho nisso, né? São vários colegas da minha turma, o professor, depois também foi professor da federal, o Sérgio Kirchner, a Maria Cecília Noronha, a Nilza Prokopiak, e depois entra a Maria José Justino, que continua fazendo curadorias até hoje, né? Os outros se aposentaram e pararam, né? Por problemas de saúde, mas a Maria José continua trabalhando, inclusive, devo fazer duas curadorias aqui pra frente com ela. Então, aí começa a criar uma ideia um pouquinho de claro, que já existia no Brasil, né? Nenhum de nós ficava parado, né? A partir do momento que foi possível, né? A gente começou a viajar, principalmente pro exterior pra poder ver, né? No começo não era muito fácil, né? Quando eu penso que as primeiras aulas de história da arte que eu dei, eu falava de coisas que eu só tinha visto em livro, né? Por isso, a importância que eu pus aí pra você, o primeiro contato que eu tenho com as obras, né? Realmente, as obras importantes foi no Masp, e aí me chamou a atenção eu posso fazer alguma coisa diferente, né? Quando eu vi a expografia da Alina Bobardi, que era muito diferente você poder falar de uma obra que você tinha visto, do que uma obra que você viu simplesmente numa folhinha de papel, né? Primeira vez que eu fui ao Louvre, eu sentei e chorei, né? Porque, pá, eu falei mais de 10 anos sobre isso aqui e agora eu tô na frente, né? Da batalha de Sion, né? Do Delacroix, né? Isso foi impressionante esse quadro. Deixa eu fazer uma pergunta muito óbvia, mas eu acho que é importante perguntar pela sua experiência que você teve. São duas perguntas. A primeira é que você falasse um pouco quais nomes importantes fazem parte da coleção do Musa, do Museu Universitário. E a segunda pergunta, essa sim é pergunta óbvia, qual que é a importância do Salão Paranaense? Né? o que o Salão Paranaense contribui com a constituição da cena da arte contemporânea não só no Paraná, mas no Brasil? Veja, veja, a... a grande questão nossa é esse... a pouca visibilidade que a arte paranaense tem. Então, o Musa, quando ele foi criado, ele foi criado como laboratório. Eu, por exemplo, utilizei o Musa durante quatro ou cinco anos seguidos, né? As minhas turmas de último período tinham que pensar e montar uma exposição do Musa. Eles pensavam que queriam, eu orientava, mas eles iam fazer curadoria, eles iam fazer terço de parede, eles iam fazer moldura, eles iam fazer iluminação, praticamente tudo era feito por uma... por uma turma. E, além do mais, nós começávamos esse trabalho com uma visita à reserva técnica do Musa. Isso é para eles conhecerem arte paranaense, porque nem sequer os alunos da Universidade do Paraná conheciam a arte paranaense. Por exemplo, a primeira exposição que foi feita foi centrada no suporte de obra de arte. Por quê? Nós temos um artista aqui de Curitiba, que é o Antônio Arney, que já teve sala especial na Bienal de São Paulo e é completamente desconhecido até hoje. ele trabalhou o suporte. Ele fez parte do grupo de artistas modernos que começaram com a arte abstrata aqui no Paraná. Portanto, ele tem uma abstração, ele faz um trabalho abstrato. Ele sofreu muita influência da paisagem, a paisagem tem uma importância bastante grande no Paraná. O quadro dele lembra a paisagem, mas ele faz isso com madeira. Madeira, parafuso, papel colado, papel pintado, etc. Quer dizer, é algo tem a ideia da janela, a janela do Albert ainda está ali, mas é alguma coisa completamente nova na qual ele vai trabalhar sobre esse suporte. Então, isso deu a ideia de se juntar às obras que trabalharam com os suportes mais diferentes possíveis. Então, essa construção da ideia do que é arte. e o Arnei está justamente no limite entre o que a gente poderia chamar de arte moderna e arte contemporânea. Isso é já nos anos 64, 65, ele está fazendo obras completamente novas. Valdemar Rosa faz uma arte póvera nos anos 60 em Curitiba e até hoje praticamente desconhecido. Mas, muito antes do aparecimento da arte póvera na Itália, em 70, ele já fazia coletando objetos pelo campo, ossos de animais que já estavam completamente brancos, areia do mar. Ele ia misturando isso e fazendo composições que lembram uma paisagem, mas fazendo uma paisagem com o próprio elemento da paisagem. Então, há algumas discussões que foram importantes. E daí, os nossos iniciadores da arte moderna, como o caso do Fernando Veloso, que depois também vai ser o criador do museu, abrindo essa linguagem, Veloso, Domício Pedroso, João Osório Brezinski, que é um artista impressionante, mas tem prêmios no Brasil inteiro, mas quando se fala ninguém ouviu falar nele. Então, eu acho que eu não sei o que acontece com a nossa visibilidade. se você quiser se esconder, venha para Curitiba, ninguém te acha. Outra questão, a importância dos salões paranaenses. Veja, eu coloquei a importância dos encontros de arte moderna, que para a minha geração foi a possibilidade de encontro nacional, de conhecer todo mundo, todo dia para cá, a gente ia para fora, participar de encontros, vieram para cá grandes cabeças para fazer palestra, fazer curso, ou mesmo fazer a curadoria dessas exposições. O salão paranaense foi também, isso daí na década de 40, um dos primeiros contatos que o Paraná tem com a arte brasileira. O salão teve uma importância fabulosa, porque os prêmios desse salão ficavam para a coleção do Estado. Com a criação do Museu de Arte Contemporânea, esses prêmios vão todos para o museu. Portanto, nós temos, como o MacUSP também tem, uma das coleções privilegiadas de arte conceitual brasileira. Quer dizer, está tudo ali. Então, eu acho que esses momentos importantes é no Salão Paranaense que vai acontecer que o Paranaense é muito tranquilo. A gente não briga para nada. A gente espera que xinga alguém, fala mal, etc. Mas, não há briga. A única reação, a grande reação que houve foi justamente contra a arte acadêmica pelo Grupo dos Modernos, que foi o movimento de renovação que aconteceu em 1957 no Salão Paranaense. que os revoltosos resolveram tirar os seus quadros da parede, queriam pôr fogo na frente do museu, etc. E aí, muda-se completamente, e aí começa a geração dos modernos a ter uma parte importante, ou pelo menos começar a comandar a arte a arte paranaense. Por isso que eu disse, que o Veloso, tendo compreendido exatamente esse momento de serem que romper a dificuldade de poder expor, quando ele vai ser diretor do museu, ele abre as portas para a geração nova, que começa com a minha, a minha geração que está saindo ali. O Salão Paranaense foi importantíssimo para essa relação com o Paraná. Hoje, de novo, ele perde um pouco a visibilidade, eu não sei porquê, mas até recentemente você via o pessoal brigando por um prêmio no Salão. Daí, queria te fazer uma pergunta, Bini. Nessa sua entrevista que encontrou no YouTube, eu acho que você fala que na PUC, quando você entrou lá em 75, se eu entendi corretamente, você criou a disciplina de História da Arte no Brasil, não foi? Sim. Então, eu queria te perguntar, já que você falou sobre o Salão Paranaense, sobre o Musa, eu imagino que nessa sua disciplina de História da Arte no Brasil, havia um espaço, claro, para a História da Arte no Paraná. Então, eu queria te perguntar, quando que veio o seu desejo, digamos assim, o seu empenho, a sua missão, digamos assim, de pensar a História da Arte no Paraná, não só como professor, mas também como escritor e também como curador. Porque quando você mandou o seu currículo, a gente olha o seu látice, é muito impressionante, porque são muitos projetos que dizem respeito a uma... a tentativa, assim, de documentar, de falar, de argumentar sobre a produção de arte no Estado. E o seu doutorado, se eu entendi corretamente, foi também sobre a produção de arte contemporânea no Paraná. Então, eu queria que você falasse, assim, qual que foi o seu clique, assim, para a ativação e para a realização desse desejo? E também queria te perguntar um pouquinho sobre esses limites que a gente sabe que muitas vezes são fictícios, né? Entre o que é a arte moderna no Paraná e o que é a arte contemporânea no Paraná, como que você enxerga onde um começa e o outro acaba, entendeu? Bom, a... na ideia da história da arte brasileira, a gente dividiu em dois anos a história da arte brasileira. Uma convencional e a... a segunda arte brasileira, a história da arte brasileira dois, era trabalhar com o Paraná, mas em relação à América do Sul. para você não esquecer o panorama pan-americano que também interfere na arte, né? Se você for ver, qual é o diferencial, né? Eu pensei que a pergunta que você fosse fazer, como é que você delimita o que é paranaense? Nós não temos esse limite, né? Quer dizer, paranaense o que é feito no Paraná, não tem uma linguagem específica de arte paranaense. O que nós temos, né? É uma relação bastante grande, principalmente com o Paraguai e com a Argentina, que são os países que estão no nosso limite. Então, como é que a arte do Paraná, isso que a gente chama de arte do Paraná, ela se... ela dialoga com esses momentos da arte latino-americana. E o que que ela tem de diferente da arte do Rio Grande do Sul ou da arte de São Paulo? Há uma ligação muito grande com a arte paulista. Até hoje, né? O Paraná, você sabe que foi quinta comarca de São Paulo e isso ficou na mente do paranaense até hoje, né? Ainda está preso ao que se faz em São Paulo é mais importante do que se faz aqui. Essa ideia é que eu queria desmanchar, né? Por isso, então, essa preocupação em desenvolver uma arte que eles pudessem pensar a arte do Paraná. Outra, né? que eu acho que como os cursos eram de bacharelado e de licenciatura era importante que esses alunos tivessem uma noção do que se faz aqui para dar uma continuidade. Isto é, nós temos uma artista que depois também passou uma temporada no Rio mas que voltou Helena Vong. Gente, é uma figura assim impressionante e fica restrito para nós. Os nossos museus não trabalham isso. Eu acho que o museu tem que fazer receber exposições de fora mas levar exposições daqui para fora. Então, as exposições que são montadas aqui deveriam ser levadas mas isso não é não é interesse, né? Há interesse em trazer de fora o que eu digo é essa mentalidade de quinta comarca, né? Então, ainda preso a esse discurso. Então, aí foi a minha ideia não é a minha ideia somente, né? A professora Dallice já fazia isso e descrever, né? Então, é claro que eu comecei tentando escrever sobre Matisse porque eu adoro Matisse escrever sobre Cezanne eu tenho texto sobre eles mas de repente eu sou assim mas escuta, né? quem sou eu para escrever sobre Matisse? Quer dizer quantos Matisse eu vi na vida? Hoje eu posso dizer que eu vi bastante mas na época que comecei a escrever sobre Matisse o máximo que eu tinha visto era aquele cadelo de aquarelas dele de 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 e e uns cinco seis quadros entre os que estão no masto como é que eu posso fazer um discurso sobre Matisse que seja um discurso original e não tinha nada até aquele momento a não ser os escritos da Dallice sobre arte paranaense que arte paranaense está aqui ao meu lado eu posso visitar os ateliêres eu passei um bom tempo nesse primeiro momento visitando ateliêres de artista e vendo o que se produzia no Paraná o que que tinha aqui e foi quando eu comecei também a fazer conferências junto com a BCA a BCA nos ajudou bastante a Associação Brasileira de Críticos de Arca que eu guardo o maior respeito durante um bom tempo acho que durante os anos 90 até o começo de 2000 eu viajei bastante para fazer levar esses artistas que eu chamo de contemporâneos como é que eu faço a divisão? como é que se separa a arte moderna? a professora Dallice mesmo diz que quando houve um movimento moderno em São Paulo em 22 o Paraná nem tomou conhecimento essas coisas me chamam a atenção mas por quê? como é que pode? nós não estamos assim tão separados do mundo realmente houve algumas coisas aqui interessantíssimas algumas broncas inclusive literárias meio dadá porque se receberam informações que vinham de fora os artistas brasileiros e alguns paranenses já estavam indo para fora para estudar e voltavam e traziam informações então aqui houve sim um movimento crítico da arte que se fazia e que vai ter no jornal O Joaquim do Dalto Trevisan o grande o seu arauto que vai apresentar isso de novo e eles vão discutir o que é modernidade o que é ser modelo O auge do moderno chega quando então começa a abstração no Brasil e aqui também alguns artistas nossos que vão estudar na França vão acabar trazendo a influência tanto da arte abstrata quanto da nova figuração chegam no mesmo momento agora aí vai se formar um movimento quase que acadêmico dentro da arte abstrata a grande arte moderna era a arte abstrata aí chegam essas gerações dos anos 70 que querem romper com isso que vem à volta uma figura influenciada pela própria arte pela nova figuração etc e principalmente a questão conceitual como a gente vivia esses períodos da ditadura a dificuldade que estava em reunir formar grupos não tinha discussão as discussões que tinham desapareceram todas e aí o que aconteceu essa geração começa com a minha começamos a ler muito o que está acontecendo no resto do mundo e aí o que começa a ser produzido são obras conceituais é nesse momento que saímos da abstração para o conceitual e eu acho que daí o primeiro artista que vai colocar isso questionar a beleza é justamente o João Osório Brezinski que manda para um salão 69 eu acho uns objetos ele chamava de objetos caipiras feito com plásticos que ele comprava no supermercado bacia de plástico banheira de plástico secadores e montava uma espécie de uns robôs que não faziam nada simplesmente um monumento mas que revestido com tecido de chita etc eu questionava toda a beleza da burguesia e aí você tinha que discutir questões mais conceituais e aí vem então para mim eu mais ou menos coloco isso o início do ano que a gente chamaria de arte contemporânea do Paraná a partir de 69 com esse trabalho do João Osório para as gerações que vem até hoje a arte paranaense é muito conceitual como que você enxerga essa história da arte e essa narração de uma arte no Brasil que é tão sudestocêntrica digamos assim ou mais que sudestocêntrica é tão paulistocêntrica porque isso é um grande problema eu acho o fato de quando a gente pensa por exemplo em modernismo no Brasil todos os livros didáticos em escola mesmo livros de história vão apontar a semana de 22 né eu queria que você falasse um pouco sobre esse e eu falo isso como carioca também sobre esse sudestocentrismo da arte brasileira que muitas vezes eclipsa e seu relato é sobre isso também a produção de arte no Paraná a produção de arte em Santa Catarina no Rio Grande do Sul na Bahia no Pará é como se Rio e São Paulo fossem a régua para o que é moderno ou o que não é moderno ou o que é contemporâneo e o que não é contemporâneo em outras regiões do Brasil então eu queria que você falasse um pouco sobre isso e queria te perguntar também já que você pesquisou isso a fundo quais que você acha que são algumas das contribuições da arte moderna produzida no Paraná entendeu? O Frederico escreveu um livro que chama-se Arte Contemporânea Carioca já não veja os baianos impuseram uma noção deles quer dizer eles têm uma força o Paraná não tem essa força eu acho que alguns estados sobre Minas se coloca dentro de uma visão o Nordeste eu acho que Pernambuco acentua tem uma força uma força própria eu acho que a grande questão que nos vem não é tem São Paulo com uma quinta comarca isso ficou na cabeça dos paranaenses tanto que o movimento mais importante do Paraná é chamado movimento paranista e ninguém entendeu que paranista quer dizer paulista do Paraná quer dizer nós ficamos até hoje com essa com essa ideia eu tento desconversar quando eu digo eu gosto muito do paranismo eu não gosto do paranismo o paranismo seria o regionalismo e naquele momento você estava tentando fazer uma arte que ultrapassasse o regional que fosse também também nacional mas eu acho que o que a gente sofre é em termos já internacionais de nós termos que colocar toda né isso que nós fazemos dentro de nomenclaturas que são importadas quer dizer se coloca o início do modernismo no Paraná é a influência do expressionismo cara o expressionismo é alguma coisa soturna preocupada isso é ou vai ter guerra ou saímos da guerra quer dizer nós não tivemos isso aí não tivemos nada disso o nosso o nosso expressionismo é colorido é o expressionismo do viaro cheio de cor cheio de forma como é que se pode chamar isso de um expressionismo ala alemã quer dizer as nomenclaturas são difíceis né e evidentemente o Paraná quer dizer os críticos do Paraná quando escrevem tentam colocar a arte paranaense também muito próxima do que se faz no Rio e São Paulo os movimentos que acontecem lá tem muito a ver com as questões cariocas com as questões né que nós não sofremos diretamente nós temos uma visão diferente recentemente que o estado do Paraná se industrializou mas essa visão agrícola do estado como é que ela não aparece na nossa arte né grandes planos quer dizer eu acho que tem né por isso que eu gosto demais da pintura do Fernando Veloso porque ela traz essa questão né apesar de que eu não vejo ali formas vegetais eu vejo o corpo humano mas ele faz uma relação com a vegetação com os grandes espaços então eu acho que nós temos que descobrir o que que é isso né quer dizer será que nós temos que dar nome ou não né então mas há essa essa fixação de que quem dá a ordem quem dá a direção é Rio ou São Paulo isso é estranho isso porque o artista só se considera se lisa aqui quando alguém um crítico de arte do Rio e de São Paulo fala bem dele né quer dizer se eu falar bem do artista ah não você é amigo dele você é daqui então fica se esperando né e e é claro que alguém que vem de fora por mais boa vontade que tenha vai ver aqui alguma coisa diferente que não vê lá quer dizer de repente o padrão é aquele então a nossa arte está no segundo plano nossos artistas não são nem piores nem melhores que os outros artistas brasileiros nós somos todos brasileiros e sofremos as mesmas consequências agora tem muita madeira na arte brasileira é claro porque isso aqui é o estado da madeira então tem esses elementos que interferem que eu acho que a gente tinha que valorizar mais eu acho que se criou é a mesma coisa que você vai para o exterior você traz um objeto daí chega aqui abre a etiqueta feito no Brasil porque a gente sempre acha que aquilo que é feito fora é melhor eu não sei de onde que vem isso onde vem essa essa ideia de que é um complexo de humildade que não tem que não tem tamanho e que vem há muito tempo já um historiador nosso Davi Carmeiro escreveu em 1945 ou 46 um livrinho sobre isso que chama-se História Psicológica do Paraná essa submissão que nós temos um pouco de achar que a gente não faz não quero dizer que aqui seja e daí vem para o outro lado tudo que você faz aqui é maravilhoso Itaipu é a maior usina que tem no mundo não é verdade o Museu Oscar de Maia é o maior museu da América Latina brincadeira a gente é um grande museu é um bom museu mas não é o maior então são essas coisas temos que ver a realidade é tem um clima 880 ou é o 880 ou se vê como o pior lugar ou se vê como o melhor lugar do mundo 880 mas é gostoso ir em Curitiba claro eu tive aí algumas vezes queria te fazer eu queria falar agora mais de frente sobre o seu lado curador eu não sei nem por onde começar porque são muitos projetos muitas exposições então eu vou fazer uma coisa que eu não fiz com ninguém ainda que eu queria que você me falasse alguns projetos que você sente que te marcaram como curador tem tantos projetos de individuais e nomes como o Fernando Veloso que você falou João Turim Bona tem muita coisa que você fez eu nunca sei falar o nome desse artista eu nunca sei se é Poti ou se é Poti 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 Lazzarotto Lazzarotto desculpa Poti Lazzarotto eu queria que você pensasse nessa sua experiência desde os anos 80 como curador ou seja quatro décadas como curador mais ou menos que projetos curatoriais que você sente que te marcaram ou que definiriam um pouco as suas experiências são projetos individuais são projetos históricos são projetos que misturaram arte moderna e arte contemporânea enfim queria que você falasse um pouco e como é que é o seu processo de concepção de uma exposição que é do espaço para as obras é das obras para o espaço bom você tem vários caminhos para isso é claro que dentro da pesquisa que eu desenvolvi sobre o Paraná eu acabei conhecendo e me tornando amigo de muitos desses artistas então quando eu vou fazer eu acho que isso é um ponto importante porque eu acho que numa curadoria se o artista é vivo ele que tem a autoridade da obra dele claro que você tem que orientar normalmente o artista quer pôr muita obra quer encher a exposição você tem que orientar que não então você orienta mas ajuda também ele fazer a escolha eu estou fazendo o Fernando Veloso fez agora dia 9 de agosto 90 anos e a gente tinha planejado e eu consegui que fosse aprovado no Museu Oscar Neymar a exposição dele que a gente deveria ter aberto agora em agosto para festejar o aniversário com a pandemia a exposição não saiu estamos esperando só a abertura para que isto realmente saia tinha parado a curadora começamos de novo agora essa semana porque o museu disse que está se preparando para abrir então ele está escolhendo as obras depois vamos ver dentro da escolha dele porque bom veja ele já foi curador diretor de museu etc a minha ideia desta exposição não deu certo porque o museu não aceitou mas era a exposição do Veloso com a curadoria dele eu ia entrar como assistente de curador só dou a mão eu faço o trabalho pesado e você pensa mas é o que a gente está fazendo eu acho que eu acho muito importante se você tem contato com o artista ou com os artistas que eles também interfiram nessa curadoria você converse quando eu tenho assistente comigo que estão trabalhando na curadoria eles também tem que dar a opinião deles não sou só eu o trabalho de curadoria é um trabalho compartilhado acho que deve ser visto por outro e você trabalhar sozinho você vai cometer erros porque vai ficar muito a tua própria ideia eu acho que alguns trabalhos de marco foi justamente quando eu fiz uma exposição no MAC a pedido da diretora do MAC sobre os encontros de arte moderna ela disse você tem o acervo do MAC à tua disposição pense no que fazer eu realmente tinha naquela época uma vontade de questionar essa ideia do expressionismo no Paraná e eu comecei a olhar essas obras que são classificadas como expressionistas mas daí eu vi as obras dos encontros de arte moderna e dos artistas conceituais e daí fiz uma ligação entre os encontros de arte moderna e o início do conceitualismo no Paraná foi uma moça que me deu muito prazer de levantar tudo isso e buscar inclusive obras que estavam com o próprio artista foi um trabalho inclusive de documentação o museu me lembrou que eles tinham guardado lá um rolo de filme super 8 que eu tinha filmado um desses encontros então foi possível reeditar esse filme passar para DVD etc que foi projetado essa foi uma exposição que é uma exposição coletiva e que chamei para ajuda vários daqueles colegas da época da escola que também participaram dos encontros de arte moderna outra mostra importante foi a exposição de inauguração do mundo que me deram a autoridade para fazer uma exposição da arte contemporânea no Paraná claro que foi impossível mostrar tudo mas foi 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 a exposição que levantou um pouco porque daí ficou esse módulo que eu desenvolvi junto com outros módulos de arte brasileira interligados onde havia a possibilidade de comparação uma exposição também muito interessante foi Tupi ou Not Tupi que pretendia fazer o mapeamento da arte brasileira desde o movimento moderno até hoje mas em todas as áreas literatura música pintura eu fiquei encarregado das artes visuais daí foi uma surpresa enorme eu gostaria muito de ter um quadro da Tarsila e vamos pedir que emprestaram Maria Martins eu consegui trazer todo esse mundo aqui quando abri as caixas eu gelava máscara e tudo para não contaminar nada eu acho que foram foram obras a exposição da Violeta Franco também a primeira exposição dela porque era uma artista que reclamava bastante que o Paraná nunca tinha visto nunca tinha dado importância a ela foi uma das essa aqui não é? as mulheres que essa é isso aí essa já foi a Domon mas eu fiz uma exposição anterior que ela ainda estava viva que eu levei fui de mão dada com ela para ela ver a exposição que alguém pelo menos tinha visto a obra dela então são a Dona Ida Animan de Campos não sei se você tem um livro se você me dar teu endereço eu mando esses livros tem bastante coisa a Dona Ida também começou assim meu sonho é ter uma exposição no mundo tem uma coisa no Paraná que eles não gostam de fazer exposição de artista vivo porque o artista vivo reclama lógico se você não ouve o artista ele vai reclamar mesmo e eu me propus fazer a exposição da Dona Ida eu fui briguei até que eu consegui aprovar a exposição dela fui escolher as obras com ela o ateliê dela com dois assistentes etc e quando as obras foram para o Mon para serem montadas a exposição ela olhou para mim e disse é essa exposição é a tua exposição eu ainda vou fazer a minha eu falei Dona Ida essa exposição é sua exposição tudo bem montamos a exposição na primeiro passeio que eu dei pela exposição com ela ela disse realmente é minha exposição quer dizer foi a obra dela que estava ali mas você vai conversando e só é tirando a informação é essa a grande questão do curador é saber ouvir saber ouvir e saber reunir aquilo ali como a pesquisa sobre ela foi muito grande imediatamente a gente resolveu fazer um livro depois você me passa teu endereço que eu tento mandar alguns livros aí então são essas tentar levantar eu me concentrei muito nesse movimento moderno que eu chamo de moderno porque esses artistas não foram valorizados eles criaram todo o movimento ficaram o Veloso se eu não escrevesse sobre ele não tem nada agora tem uma outra crítica que está querendo escrever sobre ele mas não é privilégio meu escrever sobre o Veloso eu escrevi porque ninguém escreveu Domício Pedroso eu que escrevi a Violeta daí saiu esse catálogo a Dona Ida então claro fiz alguns artistas mais modernos alguns artistas que eu gosto bastante mas me centrei bastante para tentar valorizar essa geração qual que você acha que é a importância do MON e da Bienal de Curitiba para a arte contemporânea a Bienal de Curitiba é de novo uma relação internacional é feito um catálogo muito bonito que é distribuído pelo mundo inteiro e também trazem obras de fora algumas coisas realmente impressionantes me marcou bastante o trabalho do Bil Viola que veio para Curitiba que foi exposto na Catedral de Curitiba que era aquele trabalho sobre as três mulheres eu filmei eu levei uma câmera escondida e pus entre as pernas porque eu tinha que guardar aquela imagem que eu estava tendo então eu acho que traz algumas coisas importantes mas eu acho que se debate pouco não se faz grandes discussões acho que tinha que ter mais a participação da universidade é muito interessante lá na universidade há discussões mas dos trabalhos feitos pelos alunos não se discute todo o que vem e há um pouco um fenômeno meio comercial na história por que se escolheu isso agora o Mon foi uma uma grande invenção acho que foi o projeto do Jaime Lerner que é um homem bastante culto eu acho que ele não devia se chamar Museu Oscar Niemeyer ele devia se chamar Museu Jaime Lerner porque foi praticamente o Jaime que incentivou claro que ele queria reganhar a amizade com Oscar Niemeyer porque o prédio feito pelo Oscar Niemeyer aqui para Curitiba foi totalmente modificado deteriorado era para ser a escola normal a escola se ser uma escola daí se transformou em um departamento do estado então essa retomada mas é um museu adaptado é um espaço que já existia e se adaptou então é um museu às vezes um pouco caro para você fazer uma boa curadoria a primeira curadoria que eu fiz lá de um artista que eu gosto bastante um italiano que morou aqui o Franco Dio o projeto que eu apresentei não pode ser feito porque custar só arquitetura só a expografia custar 57 mil mil reais quando você tem uma obra intimista que você tem que tem grandes espaços um bom museu para arte para arte contemporânea então o que a gente tem de importante é que está tornando visível obras internacionais lamentavelmente a pandemia não deixou ver mas tivemos agora fechou agora dia 31 a grande exposição do Man Ray com os originais dele quer dizer para um fotógrafo aquilo ali era de mão cheia então tem vindo grandes exposições o que eu reclamo bastante é que essas exposições feitas aqui que a gente faz não vão para fora elas tinham que ser mostradas eu acho que é uma exposição do Arney já fizemos algumas eu fiz uma no Mac eu acho que foi uma exposição importante a Helene Prolich fez uma no Mon mas foi pequenininha e tinha que levá-lo para o Brasil inteiro para mostrar para mostrar que esse cara nos anos 60 está fazendo uma obra que internacionalmente vai começar nos anos 70 não que ele seja o arauto de uma coisa nova mas que está pensando como se está pensando no mundo inteiro que o Paraná não está separado do resto do mundo nossas obras estão sendo feitas ligadas a tudo que está todos os problemas do mundo passam por nós também agora nesse sentido queria te fazer uma outra pergunta Bini queria que você comentasse um pouco já que você falou sobre isso que eu acho que é essencial e é uma questão não só no Paraná mas em vários estados do Brasil mesmo em São Paulo no Rio muitos projetos são feitos para um museu e não circulam não há uma rede de circulação e não há muitas vezes dinheiro para os projetos viajarem eu queria que você comentasse um pouco nessa sua trajetória de quatro décadas como curador como que se dá ou como que se deu essa sua rede de contatos com outros curadores de outras regiões do Brasil e como que se deu também que oportunidades você teve que você lembra de fazer projetos curatoriais fora do Paraná como é que foi esse circuito seu porque na sua geração claro há outros curadores de muito renome há por exemplo sei lá Aline Figueiredo em Cuiabá a gente tem por exemplo Aracy que é um pouco mais velha em São Paulo ou Tadeu Chiarelli que acho que é um pouquinho mais jovem que você ou Marcos Lontra no Rio de Janeiro ou por exemplo enfim vão me faltar nomes agora Mônica Zelinski em Porto Alegre também trabalhou com curadoria Marília Panitz em Brasília enfim como é que se deu esse seu tráfego digamos assim veja primeiro pela Associação Brasileira de Críticos de Arte eu acho que a associação é um ponto importantíssimo que nos faz se interligar nos congressos ou nas reuniões mesmo as reuniões que são regionais vem pessoas de fora então a Lisbeth no período que ela dirigiu foi muito importante porque ela promovia essas reuniões do Brasil inteiro como professora da PUC ela tinha alguma verba disponível facilitava a nossa ida ajudava a pagar algumas despesas então aí foi a possibilidade de encontro e de troca de informação agora a minha participação ficou mais em termos de discurso de apresentar experiências curatoriais apresentei isso em Brasília apresentei isso no Rio na Bahia mas curadoria mesmo fora que eu tenha pego inteira foi Joinville tem aquele Instituto Internacional Juarez Machado e o Juarez tem um papel importante aqui no Paraná mas ele é de Joinville e tem a intenção de deixar o acervo dele para Joinville criou este museu e esse museu também tem um espaço de exposições então algumas exposições dele uma deles que foi importante ele queria fazer uma homenagem aos amigos de Curitiba porque quando ele resolveu ser artista ele veio estudar na Escola de Belas Artes do Paraná e aqui então vai ser muito bem recebido por um grupo de artistas e me deu autonomia para que ele só citou alguns nomes que eram importantes para ele então fiz essa curadoria então alguma coisa assim Joinville Foranópolis eu ajudei há muito tempo como é que era o nome para o Soromar esqueci o sobrenome dele com ele com ele fiz alguma coisa mas normalmente eu estou dando aula fico preso um trabalho interessante mas que eu perdi muito porque tinha que voltar correndo para dar aula foi um evento que nós chamamos de Faxinal do Céu desculpa Faxinal das Artes na cidade de Faxinal do Céu no interior do estado do Paraná perto de Garapuava e lá foi feita uma residência de artistas a curadoria principal foi do Agnaldo Farias e eu fiz fui assessor dele para pensar o Paraná claro que a gente discutiu bastante para para ver quem ia lá o que que ia qual era a ideia central foi uma experiência muito interessante e com essa história de dar aula eu tinha que voltar correndo ia lá no fim de semana voltava não pude ficar as duas semanas junto com todo o pessoal eu perdi muito da da relação de coisas espetaculares que aconteceram eu acho que esse Faxinal das Artes tinha que ser repensado não poderia ter acabado mas ele foi no final do governo do Jaime Lerner que não tinha feito não tinha feito assim tanta coisa pela arte do Paraná resolveu fazer dois dois eventos importantes que foi a criação do MON e esse evento que inicialmente a ideia era que esses artistas lá reunidos produzissem uma obra como é que se vai produzir uma obra em 15 dias até que se adapta o local que esses artistas lá reunidos produzissem eles queriam colocar 300 artistas 300 obras que inauguraria o MON isso quando eu entrei daí já começamos a discutir que não é por aí foram só 100 artistas assim mesmo eles tinham a obrigação de fazer uma doação de uma obra mas não precisa ser exatamente a obra que eles tinham realizado então foi uma experiência muito legal ali reuniu gente do Brasil inteiro realmente foi uma experiência nacional mesmo alguns alguns conferencistas vieram de fora então foi isso foi uma coisa assim bastante bastante agradável mas e que resultou em bons bons trabalhos que hoje estão estão no marco não foram para o morro agora bom antes de a gente mostrar as imagens que você trouxe eu queria fazer três perguntinhas só uma pergunta tem a ver com isso você acabou de contar aí não quero também deixar desconfortável em responder isso mas eu tenho que te perguntar como que você sente quando algumas instituições culturais em Curitiba por exemplo convidam curadores do sudeste para fazerem projetos entendeu como o caso do Agnaldo que dirigiu se não me engano por um período o Mon etc porque eu sinto que isso é uma coisa que acontece muito em muitos lugares do Brasil por exemplo muitas vezes eu ouvi quando você começou a falar dos encontros de arte moderna disso começa uma cena de arte contemporânea de repente se convida quem? Frederico você não falou dela mas assim Aracy as pessoas do Nordeste falaram muito da Cristina Freire do Tadeu Chiarelli então tem um processo muito curioso no Brasil de que parece que quando se quer refrescar uma cena se trazem pessoas do Rio ou de São Paulo né eu ia te perguntar como é que você se sente quanto a isso porque por exemplo sei lá você poderia ter convidado no Paraná vou dar exemplos aqui tá alguém de Porto Alegre ou alguém da Bahia entendeu mas sempre se recorre a alguns nomes já reconhecidos no Rio em São Paulo né então o que você acha desse movimento? Bom vem de novo a quinta comarca né mas mas veja eu acho eu não acho ruim a escolha do Agnaldo em Curitiba eu achei excelente o Agnaldo é uma grande cabeça eu só o que eu achei errado é o seguinte que contrata o Agnaldo ele não vai poder ficar aqui a vida inteira como não ficou sei lá dois anos né e já não tá mais como curador mas põe uma equipe isto é contrata uma equipe de jovens né que tem vocação curatorial põe essa equipe sei quatro ou cinco jovens pra trabalhar com ele porque o que é importante aí no caso de um Agnaldo ou um Aracia Amaral imagine é aquilo que ele pode passar pra gente de informação da experiência que ele tem nacional e internacional que nós não temos né quer dizer eu acho que isso é importante então as possibilidades de diálogo que o Agnaldo trouxe em determinados momentos foi muito importante né quer dizer eu tinha acesso fácil né porque tem acesso fácil no mundo então conversei muito com ele pra saber né agora de repente né ele se fechou ele trouxe alguém de São Paulo também pra como assistente dele quer dizer a experiência dele não passou pra ninguém terminou o prazo dele quer dizer não tem mais verba pra pagar sei lá porque que foi que cortaram o contrato dele nós não temos ninguém né preparado por ele aqui pra continuar pra repensar esse trabalho né em direção então porque aí tinha que ser justamente pessoal jovem né pra 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 acompanhá-lo porque nenhum outro vai se submeter né vai querer discutir se põe me põe lá junto com o Agnaldo eu vou querer por a minha ideia né nós vamos discutir mas eu acho que preparar o jovem né depois muda o curador põe outro curador e essa mesma equipe vai trabalhar com o curador assim eu acho que aí realmente eles teriam um grupo importante então enquanto eles vêm pra contribuir né no conselho Domon né tem o Galdêncio Fidelis de Porto Alegre que pra nós é muito bom porque cabeça bem centrada né e discute é como nós né tá no sul do Brasil que não tem prioridade né dentro do mercado internacional já às vezes o Agnaldo vem né com uma ideia já fixa mas acho que nunca nunca houve assim problemas muito graves né sempre houve discussão eu acho que isso é importante a minha crítica né aos museus do Paraná é que eles não fazem o outro lado né de levar as coisas daqui de nos indicar pra curadorias fora né porque que a gente não pode sair daqui também né será que a gente não sabe nada da arte brasileira não sabe da arte internacional então né acho que é mas não não vejo eu só acho que a gente não pode se submeter né quer dizer não ele tem a verdade sim ele tem a verdade dele Bini uma última pergunta antes de a gente partir pras imagens é porque você agora acabou de contar por exemplo do Faxinal e falou que por exemplo ah você não pode estar lá tanto tempo você tinha que dar muitas aulas e quando você se apresentou agora você falou assim meu nome é Fernando Nananã Bini eu sou professor também trabalho com curadoria etc então eu queria te perguntar assim você acha que todo curador é de certa forma um educador e qual que é o lugar da educação na sua atividade diária porque eu acho muito bonito esse esse prazer que você tem em ser professor bom eu me considero professor agora eu acho que um artista é um educador ele tem um papel político imenso dentro da educação porque ele levanta questões de possibilitar que as pessoas reflitam sobre sobre o trabalho dele e evidentemente sobre ele acho que o trabalho de curadoria é um trabalho didático pedagógico por isso que eu falei que pra mim a curadoria é um livro é um texto que tem início meio e fim que deve fazer um discurso agora é claro que nós não temos formação de curador você vai você vai você vai eu me formei na escola de belas artes eu tive teorias várias teorias que me agradaram teorias da arte e depois eu fui estudar em São Paulo um pouco mais a história da arte essas discussões teóricas sobre sobre material etc mas em nenhum momento nos foi dada a chance de fazer curadoria tanto que eu criei mais na PUC do que na federal foi mais possível um grupo de estudos em curadoria e design de exposição isso é para debater e nessas curadorias que eu tenho feito eu tenho aproveitado um ou outro participante desses cursos para ajudar na discussão o cara de arquitetura está me ajudando a fazer a escografia de uma exposição que deve abrir logo que o Momo abra de novo de um fotógrafo uma outra vai trabalhar comigo na exposição do Veloso quer dizer então delevar isso e tentei defender lá no Mon por exemplo a abertura de um concurso para jovens curadores lamentavelmente veio a pandemia era para a gente estar estabelecendo um projeto começar o ano que vem um projeto de jovens curadores para o Brasil inteiro apresentariam um projeto e o prêmio seria justamente executar o projeto que eles tinham feito com isso a gente poderia ter novos curadores e na medida do possível que o Mon isso depende do governo do estado fosse contratando essas pessoas para começar a alimentar um novo grupo então eu acho que tudo esse nosso trabalho dentro da arte é um trabalho de educação é um trabalho pedagógico e que é importante agora eu me sinto realmente professor todos esses outros a curadoria a crítica de arte etc alimenta a minha atividade de professor ótimo Bini muito bom vamos morrer aqui as imagens que você trouxe você trouxe duas imagens então eu queria que você comentasse o que você escolheu essas duas imagens o que esses dois lugares são importantes para você como eu falei são muitas coisas que interferiram no nosso caminho para nos levar a isso que a gente é ainda no tempo de faculdade eu tenho que falar que eu não consegui imagens da época eu peguei da internet mas a primeira que me chamou a atenção que me marcou foi a visita ao MASP quando eu vi essa expografia da Lina Bobardi essa possibilidade de eu se fazer toda a exposição que eu tinha visto era quadro pendurado na parede sem criatividade um quadro do lado do outro difícil de se propor alguma coisa isso aqui de repente você tem todas as obras importantes à tua disposição você está vendo todo o conjunto e é só você circular que atrás você tem toda a informação do quadro sem aquele papelzinho horrível aquela etiquetinha que fica embaixo do quadro ou no chão dizendo isso é tal coisa aqui a informação está atrás você tem que procurar mas ao mesmo tempo você tem fiquei muito triste quando essa expografia foi retirada e por sorte ela voltou novamente mas eu estive em Portugal agora no começo do ano estive em Lisboa na Fundação Calustri Gulbeck há uma exposição de expografias de vanguarda e a Lina Bobardi está lá então acho que isso é então não só marcou a mim e aí que vem a minha ideia eu posso fazer exposições diferentes claro que não posso porque daí depende da possibilidade do museu criar mas em todo caso há uma liberdade há uma criatividade acho que é aí que me deu a ideia de começar a querer fazer curadorias de exposição e a outra imagem que você trouxe claro também é uma imagem que não é não corresponde à realidade é de hoje que é o Museu de Arte Contemporânea do Paraná quer dizer outro marco importante que também foi eu estava recém formado o museu foi fundado em 1970 e que o fundador do museu que foi esse pintor Fernando Veloso influenciado evidentemente por outros museus ele fazia parte da Estação Brasileira dos Museus de Arte estava vendo o museu dentro de uma ideia completamente nova um local de pesquisa com ação educativa etc um departamento de pesquisa muito bom com bibliotecas e tudo mais mas eu acho que o que o Fernando Veloso fez com a gente recém formado é que ele criou o museu você sabe nessa época eu ainda pintava participava de exposições ele criou um museu que era a casa do artista isto é não havia restrição para você entrar ir até a sala do diretor conversar com o pessoal tudo era disponível deu uma ideia assim nova para a gente e aí é que nos empurrou justamente para essas possibilidades de discussão maior de ter acesso ao que está por trás de uma exposição esses dois fatos ter visto primeiro o MASP esse espaço aberto luminoso essa possibilidade que não era uma exposição pesada e o segundo ter uma casa onde eu podia fazer aquilo que eu estava pensando discutir etc havia muitas discussões havia um pequeno auditório a primeira sede da do museu foi na rua 24 de maia num prédio antigo etc lá que aconteceram os primeiros encontros de arte moderna então já é um espaço aberto espaço de discussão eu acho que a gente deve isso ao Veloso hoje eu vejo o museu tem que ter uma porta para controlar a entrada de metal porque senão pode entrar armado fechou muito o museu é um local estranho para a gente não sei como é que você se sente é impressionante porque eu me sinto melhor às vezes no centro do Jorge Pompidou porque tem lá uma carteirinha há mais de 10 anos que eu circulo lá vou conversar do que às vezes nos museus aqui nossos se eu chegar no diretor é difícil a questão de que o museu tem que ser a casa do artista o local onde o artista se sente bem que ele pode pesquisar que ele pode mostrar o seu trabalho é um local aberto por isso esses dois objetos o MASP e o MAC Paraná foram dois marcos importantes da minha vida que estão justamente nesse 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 meu caminho que vão interferir nessas minhas decisões e de repente começar a fazer crítica de arte curadoria junto com o Magistério ótimo Bini muito bom muito bom e muito bom você ter escolhido duas instituições acho que ninguém fez isso ainda das imagens todas foi muito legal antes de a gente terminar a gente vai agora para a nossa pergunta surpresa tá então como é que funciona a cada sete pessoas que eu pergunto eu troco a questão e você está sendo número 49 então você está sendo assim o último bloco digamos assim a última pessoa que eu perguntarei isso é uma pergunta simples e acho que você vai gostar dela também a questão é eu queria que você me dissesse um verbo que você acha que vai de encontro aos seus interesses no fazer e pensar curadoria um verbo só ver ver por que ver explica aí claro porque o que você tem que fazer em arte é ensinar a ver sapere vedria está lá no Leonardo da Vinci então quando você faz uma curadoria o que você tem que chamar atenção é que as obras sejam visíveis isso é que entendam aquilo que você quis colocar como mensagem toda exposição tem uma história tem uma construção e ela conta alguma coisa ela vai te levar a refletir sobre alguma coisa isso tem que ficar claro na exposição se ela não fica clara na relação das obras você tem que fazer um texto que leve a isso mas sempre a grande preocupação nossa se fosse literatura eu diria que tem que fazer ouvir literatura ou música não tem que saber ouvir mas nas artes visuais no cinema você tem que fazer saber ver essa questão do ver é uma das coisas para mim mais importantes toda a pedagogia que eu aplico é de tentar fazer as pessoas verem e despertar nelas a curiosidade para ver muito mais não ficar parado porque senão eu acho que esse é o desenvolvimento é isso que eu que eu tento fazer fazer as pessoas verem ótimo Bini te agradeço um monte pela entrevista pelo tempo pela disponibilidade queria te dizer também que eu não conhecia tão bem o seu trabalho até começar esse projeto e foi muito bom conhecer e foi muito bom aprender contigo e foi muito bom aprender também por tabela sobre a arte contemporânea e a arte moderna no Paraná e queria te dizer também a coisa que eu tenho falado para vários curadores que são algumas gerações acima da minha é claro que a gente a gente fala assim quem sou eu falando o nome dos outros mas quero dizer assim que eu sou muito grato a sua trajetória porque eu acho que a sua trajetória que possibilita também que outras gerações de curadores apareçam e façam outros projetos então queria dizer que para mim é uma grande honra poder ouvir a sua história desde a ditadura até o presente que às vezes também está ali dialogando com a ditadura também de maneira muito trágica então queria só te agradecer por tudo e já vi aí que você está cheio dos projetos parece que claro a pessoa não consegue ficar parada então desejar tudo de melhor nos futuros projetos e agradecer pela disponibilidade por tudo não veja Felipe eu desculpa eu que tenho que agradecer muito essa possibilidade do bate-papo e também não esquecer da Fabrícia porque fiquei muito sensibilizado eu realmente sempre gostei de conversar com ela prestei atenção sempre do que ela fala mas tive assim pouco contato e para ela me indicar eu achei que fiquei sensibilizado mas agradeço muitíssimo essa oportunidade que você dá de a gente falar um pouquinho de que o Estado do Paraná ele está vivo ele está produzindo ele tem bastante coisa a gente agradece aqui quem assistiu esse vídeo até o final essa foi uma entrevista muito bacana com o Fernando Bini curador que vive em Curitiba no Paraná então fico convite se vocês ferem outras entrevistas no canal aqui no YouTube basta clicar nesse momento devem ter dezenas de entrevistas disponíveis já e a gente agradece muito sua presença virtual e até uma próxima conversa aqui mesmo obrigado obrigado